Vai, Vaguinha! O que cabia com o diabo? Quando eu andava no mundo E eu só pensava em dinheiro Se eu não tinha um din-din pra gastar Era o maior desespero Hoje eu conheço a palavra E vivo muito feliz Você que também quer a paz do Senhor Ouça o que o meu pastor diz Pois é, tá difícil de andar No poço não tem o carro Mas é melhor comer pão com Jesus Do que cabia com o diabo? Falei, tá difícil de andar No poço não tem o carro Mas é melhor comer pão com Jesus Do que cabia com o diabo? Dinheiro, fama e sucesso Era o que eu dava valor Como eu sofri antes de conhecer A paz que há do Senhor Hoje é só alegria Só minha casadeira Cristo secou o meu prante A minha cadeira é vazia Mas eu estou cheia do Espírito Santo Do que cabia com o diabo? Falei, tá difícil de andar No poço não tem o trocado Mas é melhor comer pão com Jesus Do que cabia com o diabo? Falei, tá difícil de andar No poço não tem o trocado Mas é melhor comer pão com Jesus Do que cabia com o diabo? Mas é melhor comer pão com Jesus Do que cabia com o diabo? E agora tu canta, né? É porque agora é da segunda casa Vai ser nova que é a primeira É por isso que eu falo É por isso que eu falo